Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, primeiro vídeo aí desse Domingão, pois é, o Resenhal Viverde não para, a gente passou praticamente toda a madrugada aí, de sábado para o domingo, confirmando algumas informações, chegando muita coisa após essa derrota para o Vitória da Bahia em pleno Allianz Parque, acabando com uma sequência aí de nove meses sem derrota, é, o Palmeiras que não tinha um revés no Allianz Parque, defendia a invencibilidade de nove meses, e o Resenhal Viverde não para, independente das informações, tem informação sobre Alexandro aqui também, que eu vou passar para vocês, tá, tem muita coisa para a gente falar nesse vídeo, e eu peço, peço por gentileza, para que você deixe o like para fortalecer, tá, não esquece, seu like é muito importante, porque além de engajar você aqui no canal, faz com que a plataforma recomende esse conteúdo para novos palmeirenses, estamos aqui todos os dias trazendo pelo menos dois vídeos com muita informação do nosso verdão, tá certo? Então ó, já amassou o dedão no like, se inscreva, caso você ainda não seja inscrito, é importante que você se inscreva, e ative o sininho das notificações em todas as notificações, para não perder nenhum conteúdo, é aqui embaixo, totalmente gratuito, você não paga nada, e ajuda demais no crescimento do canal, se você, claro, puder, e quiser fortalecer ainda mais, eu peço para você compartilhar esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga esse vídeo também nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade de quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, fechou? E muito obrigado aí aos novos inscritos, rapaziada chegando em peso aí, né, nesses últimos dias, nos últimos meses, muito obrigado mesmo pela força, vocês que me acompanham desde 2019, no início desse projeto, tamo junto sempre, familiar, é, o clima esquentou na Sociedade Esportiva Palmeiras, tem bomba aí para trazer para vocês, tá? É, se você, bom, depois eu falo, depois eu falo em relação, né, ao que eu iria mencionar agora, ontem foi uma lástima aí, né, ontem foi uma lástima, o resultado em casa, essa derrota aí, ninguém estava esperando, né, mesmo com os reservas, 2x0 para o Vitória da Bahia, mas é aquilo, temos que virar a chave agora, momento importante aí, já nessa próxima semana, né, virar a chave aí, urgentemente focar na próxima quarta-feira, esse primeiro jogo aí, contra o Flamengo, será pedreira lá no Maracanã e volta a bater nessa tecla, o Palmeiras não vence um clube carioca lá no Maracanã, desde 2017, hein, desde 2017. Nesse domingo, tem trabalho na academia de futebol, os jogadores se reapresentam, eu até achei que eles iriam ter folga, mas o Abel até falou ontem na coletiva, né, que iria pensar nesse jogo do Flamengo, a partir de hoje, eu falei, ué, domingo, será que não vão ter folga? Não tem folga para os jogadores, certo? Diretoria tomou essa decisão aí, junto com a comissão de não dar folga, não sei se foi por conta do revés, lá na noite de ontem, né, ou se já estava programada essa reapresentação, esse início de trabalho, creio que sim, porque é um jogo importantíssimo, tá, o treino hoje, às 10 horas da manhã, reapresentação, a gente mais tarde aí vem trazer todos os detalhes e tem que treinar muito mesmo, hein, tem que treinar muito, criação de jogadas, finalizações, né, arremates, que tá complicado, hein, não sei quem comentou aí, eu até vou ficar devendo essa informação correta para vocês, tá, mas vocês, muitos de vocês tem até, né, muitos de vocês são até mais bem informados que eu em relação a alguns números aí, por isso que às vezes eu até anoto, né, vou checar, vou estudar, às vezes eu até anoto, mas não anotei essa informação, vi uns comentários aí de vocês que o Palmeiras não marcou gol nos últimos três jogos, é isso mesmo, torcedor palmeirense? É isso mesmo? Tá? É algo aí de, né, algo assim, se preocupar, tá, então tem que treinar muito mesmo, reapresentou hoje, tem que treinar muito a finalização, criação de jogada, se bem que criar o Palmeiras cria, o Palmeiras acho que é o time que mais finaliza, só que erra o alvo, o Palmeiras é o time da Série A que mais finaliza, só que para guardar a bola nas redes tá complicado, né, a gente tem que se preparar aí muito bem para a quarta-feira, e é uma opinião minha, tá, acho que vai ter dobra de lateral na quarta-feira, não é uma informação, é uma opinião, certo? Acho que vai ter, vamos voltar a dobra de laterais na próxima quarta-feira. O Abel admitiu o mau momento do Palmeiras e disse que só volta, só voltará o bom momento com vitória, concordo, tá? Mas Abel, a gente falou ontem aí, né, o que eu ia falar no começo do vídeo, falar agora, se você não viu nosso pós-jogo aí, com nossa opinião, vou deixar o card aqui no final desse vídeo, depois dá uma olhada lá, vê se você concorda, né, com a nossa opinião, mas uma das coisas que eu falei é que o Abel vem insistindo em alguns jogadores, e o clima esquentou, hein, a gente já vai passar informações aí, olha, hum, sei não, hein, não sei não, acho que tá insistindo o Abel em alguns jogadores, pode ser que tá, esteja colocando alguns aí em posição errada, vamos dizer assim, por exemplo, Richard Rios ontem jogou de primeiro volante, o Gabriel Menino jogou no lugar do Veiga, o Rios jogou de primeiro e segundo ali, né, na Colômbia ele joga um pouco mais avançado, eu acho que até poderia jogar o Rios mais adiantado no lugar do Veiga, né, ali de meio, o Gabriel Menino um pouco mais recuado, mas ele insiste no Gabriel Menino mais adiantado, né, e a gente vai passar aí informação sobre esses dois jogadores, tá? O momento não é bom, não é a gente que tá falando aqui, o Abel mesmo confirmou ontem, mas é apoiar agora, né, virar a chavinha aí, e Abel, para de insistir com algumas coisas que não tá dando, não tá dando, né, e ele chutou o balde aí com o Gabriel Menino, com o Richard Rios no vestiário, tá, o clima esquentou aí por conta das críticas aos dois na frente aí de todos os jogadores, ah, mas aí também tá de brincadeira, né, não quer ser criticado na frente de todo mundo, dos jogadores ali, ah, mas aí é muito mimimi, né, pelo amor de Deus, né, mano, pelo amor de Deus, né, é o seguinte, ó, uma das frases aí de Abel para Richard Rios, a Copa América já acabou e agora você está no Palmeiras, foi uma das frases aí de Abel para o colombiano, só que Abel, na Colômbia ele joga mais adiantado, né, é o que eu falo, eu acho que alguns jogadores você tá escalando numa posição que os caras não rendem, ou não querem render, pode ser que tá com a cabeça já fora do Palmeiras, a gente já vai explicar sobre isso aí, tá, mas enfim, aí parece que ficou todo dodóizinho, né, porque não quer ser cobrado na frente de todo mundo, de todos os jogadores, o Abel também elogiou aí a molecada, falou os meninos jogaram como gente grande, essa foi outra frase aí que Abel fez questão de dizer na frente de todos, mas é isso que acontece no vestiário, ué, todos somos um, não é nas vitórias, nas derrotas e nas críticas e nos elogios também, os elogios quando ganha, passa os bastidores na TV Palmeiras, aqui na plataforma mesmo, os elogios são públicos também, na frente de todos ali, né, então acho que é muito mimimi esse negocinho aí, o Abel na coletiva trouxe um detalhe, ele já deu a entender sobre uma possível cobrança no Rios no vestiário, tá, ele falou, o Rios é titular ou era em relação a trazer jogadores para a partida de ontem que poderiam pensar que não iriam jogar na quarta, ah, jogadores às vezes pensam que jogaram hoje e não vão jogar na quarta, o Rios é titular ou era, rapaziada, é aquilo, né, eu falei para vocês, eu falei para vocês que alguns jogadores recebem boas propostas, falei sobre Gabriel Menino, falei sobre Richard Rios, já vamos falar sobre Menino aqui, tá, falei que o Gabriel Menino tinha uma proposta e falei essa semana praticamente recusável, estava nas mãos da diretoria e de Abel, né, eu falei, eu falei, então alguns jogadores recebem boas propostas, não são titulares, tá, e aí não são autorizados a sair, Palmeiras não negocia, aí começa a dar migué mesmo, começa a dar migué, o Gabriel Menino numa perna danada, o Richard Rios, por exemplo, após a Copa América ganhou uns dias de folga, voltou no Manhaca, não sei se é porque também está numa posição que ele não está, não é habitual dele ali atuar, né, mas enfim, será que já está, já estão com a cabeça fora do, fora do Palmeiras? Richard Rios, Gabriel Menino foram cobrados ontem por Abel, tá, desplicência, um sono danado, Manhaca, né, bom, eu queria saber aí, né, a opinião de vocês, porque o clima esquentou, esquentou, mas precisamos virar a chave urgentemente, tá, é aquilo, chegou boa proposta, tá, chegou boa proposta, dependendo se você é seguro, o jogador começa a fazer corpo mole, próprio Gustavo Gomes já falou, ele falou, eu não sou desse tipo, mas jogadores começam a fazer corpo mole e convenhamos, hein, convenhamos, Gabriel Menino numa Manhaca, Richard Rios numa Manhaca, falamos que o Galatasaray pode fazer uma proposta aí, nesses próximos dias para o Richard Rios, diretoria não quer vender, tem proposta boa, ainda não vou revelar clube nem valores, para Gabriel Menino, tá, e aí não deixa sair, como é que fica aí, ó, uma Manhaca danada, bom, mais tarde teremos aí a informação sobre a gravidade da lesão de Estevam, que preocupa bastante, né, falamos até ontem no pós-jogo, e acho que agora ficará mais tempo de fora, tá, tomara que não, né, mas pelas imagens aí, é, da torção, eu acho que vai ficar um bom tempinho fora, infelizmente, tomara que não, é, e se poderemos, se podemos dizer aí que temos uma boa notícia para hoje, é pelo fato da trauletada aí que o Cruzeiro deu no Botafogo ontem no Engenhão, 3x0 para o Cruzeiro, porque assim, porque boa notícia, em caso de vitória do Botafogo, eles, é, poderiam aí se desgarrar, né, na liderança do Brasileirão, mas permanecem com 40 pontos, Flamengo joga mais tarde, 37, tem um jogo a menos, e o Palmeiras continua com 36, e só trazendo uma informação aí do André Hernan, que vem de encontro com aquilo que trouxemos alguns dias atrás, após a lesão do Piqueires, tá, é, não sei se vocês lembram o que eu falei aqui, que o Alexandro, ex-juventes, foi oferecido ao Palmeiras, né, e agora o André Hernan trouxe o seguinte, ó, ele noticiou que o Palmeiras estudou fazer uma proposta ao jogador, que houve um contato aí com o staff de Alexandro, mas a direção decidiu não avançar nas conversas, então a gente está sempre pela Sociedade Esportiva Palmeiras, não estamos inventando nada, o Alexandro foi oferecido, o Palmeiras estudou fazer uma proposta, não rolou, e nem vai rolar, tá bom, informação aí que o André Hernan trouxe nas últimas horas. Família, vou ficando por aqui, tenham todos um excelente domingo aí na medida do possível, né, vamos virar a chavinha aí em Palmeiras, vamos virar a chavinha porque precisamos, né, vou ficando por aqui, deixa o like se você gostou, se inscreva, comenta, compartilha, tamo junto e avante palestra!